Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como eu faço tapioca, como eu molho a goma pra fazer a tapioca. Desse jeito é o jeito mais fácil que eu sei, porque eu não sei fazer molhando como as pessoas fazem, eu sei fazer assim. Vou ensinar pra vocês o meu jeito. Ó, você precisa de polvilho doce, isso aqui eu paguei, acho que foi R$ 7,50. Gente, você abre, aí você vai precisar de uma vasilha, você põe tudo na vasilha. Nossa, de preferência maior. Peraí, Ramon, aí aquela vasilha era pequena, pra caber os 500 gramas de polvilho. Pode ser um quilo, 500, aí você colocou na vasilha, tá seco, certo? Aí você vem com a água e vai colocando. Você coloca a água até cobrir o polvilho. Certo? Tá aqui, ó, todo molhado. Molhou. Aí aqui, ó, tá só a água. Certo? Ó, o que você faz. Você vai... Tá molhou desse jeito. Aqui tá a água molhada. Aí você tampa, coloca na geladeira, aí vai usar a massa ou amanhã ou depois de 5 horas já pode olhar. Mais tarde eu volto e mostro pra vocês na hora que eu for fazer a tapioca. Entendeu, né? Molhou, tampou, levo pra geladeira. Até mais tarde. Ó, tá vendo a goma já assentou todinha. Aí você vem aqui, ó, e derrama na pia. Eu voltei, era... Era 11, era meu dia. Agora são 5 horas da tarde. Agora são 5 horas da tarde, ó. Derramei a água. Você vem aqui com o pano de prato linho, ó, dá uma secada. Já tá molhando. Tá uma seca. Vou secar aqui e mostro já. Derrama água e bota o pano de prato e deixa mais um tempo. Pra chupar água. E como eu quero fazer logo, eu vou secar aqui com o pano de prato. É esse que eu vou fazer. Ó. Esse que eu vou fazer, eu tô secando com o pano. Pra ficar sequinha. E esse aqui, eu vou botar um pano de prato pra... Agora eu vou peneirar. Pra fazer uma tapinha, ó. É peneirar. Eu vou peneirar aqui e depois eu mostro. Ó, se quiser faz só... Se não quiser peneirar, faz só... Soltar as bolinhas e já pode fazer a tapinha, ó. Se não quiser peneirar, peneirar fica bem fininha. É só desmanchar as bolinhas. Peraí, irmão. Coloca sal. Ó, confio. Peneirei já. Se não quiser peneirar, ó. Pode... Pode manchar só essas bolinhas aqui, ó. Já dá pra fazer. Deixa a frigideira esquentar. Aí vem aqui, ó. Vou fazer só um, né? Só pra vocês verem que dá... Esse aqui vai dar. Quando eu tô fazendo, dá. E aí. Ui! Mas deu, né, irmão? Tá? Aí você desliga o fogo. Tira a tapioca. Ó. Tapioca pronta. Só não ficou bem feitinha porque... Fazer mais uma, né, irmão? Vem ligar aí. Fazer mais uma. Tentar fazer essa bem redondinha. Tentar fazer essa bem redondinha. É bom numa frigideira antiaderente, essa frigideira aqui não fica não, redonda. Aí toda vez que você for fazer dá uma limpada na frigideira, ó, aí como tá quente, passa manteiga, deixa eu ver se tá gostosa mesmo, tá sem manteiga. É, mas só é bom com manteiga, só é bom com manteiga, com leite bolsa com carne, é uma delícia. Esse é o jeito que eu faço tapioca, espero que vocês gostem, tchau, até o próximo vídeo. Tchau.